Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 52 minutos. E a gente traz informações de polícia para você que está aí do outro lado. Ontem nós falamos aqui no nosso programa de drogas e celulares que foram encontrados do lado de fora da unidade prisional do Puraquecuário e seriam arremessados para dentro da unidade prisional. E por conta do ocorrido, a Secretaria de Estado da Administração e Administração Penitenciária entendeu com o apoio da polícia militar que seria o caso de fazer uma revista do lado de dentro da OPP. Pois bem, foi feita a revista nas galerias 6 e 7, 9 e 10 da unidade prisional e 11 detentos foram transferidos depois de serem apontados como os possíveis destinatários dos entorpecentes e dos celulares. Lembrando você que está aí do outro lado, viu, que essas drogas, esses pacotinhos, eles estavam com os nomes. Eles estavam identificados com os nomes dos destinatários. Direcionados, né? Direcionados, era um pacote com os celulares, com carregadores, com drogas e estava todo mundo com o nome. E aí o que aconteceu? Nessa revista foram encontrados estoques, outros celulares e entorpecentes. Os detentos foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. E depois, dois deles foram transferidos para o Instituto Prisional Antônio Trindade, na BR-174. Lembrando você que tem do outro lado que, óbvio, que se a polícia encontra drogas do lado de fora e celulares do lado de fora, eles vão deduzir que alguma coisa entrou, porque eles estavam usando aquele recurso ali para jogar droga, celular, até mesmo armamento lá para dentro da unidade prisional. E aí a polícia fez a revista e acabou encontrando tudo isso aí. Olha, Márcia, o Juscelio Paiva vai trazer para a gente duas apreensões de drogas que iriam para fora do Estado, viu? Exatamente. É, foram nove quilos de maconha do tipo skunk, Márcia. É, esses nove quilos estavam escondidos dentro de um sofá numa embarcação que ia para Belém, no porto de Manaus. E foram encontrados também entorpecentes escondidos em um ar-condicionado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que ia para Curitiba. É o Juscelio que conta tudo isso para a gente agora aqui na tela. Juscelio. O primeiro flagrante ocorreu na tarde de ontem, dentro de uma embarcação que estava atracada no porto da Manaus Moderna, aqui no centro de Manaus. Foi quando os policiais militares da ROCAM encontraram nove quilos de maconha do tipo skunk, que estava escondida no fundo falso de um sofá. O dono do entorpecente, segundo a polícia, ele foi identificado, porém conseguiu fugir antes da chegada da polícia no local. O entorpecente foi levado para o 24º Distrito Integrado de Polícia e o dono da embarcação também foi intimado para prestar esclarecimento sobre o caso. Agora, também na tarde de ontem, a Polícia Federal prendeu uma mulher que não teve o nome e nem a idade divulgados quando ela tentava enviar cinco quilos de maconha do tipo skunk para Curitiba, no Paraná. A mulher foi presa no terminal de cargas do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Agora, detalhe, a droga estava escondida em um climatizador de ar. A mulher foi levada até a sede da Superintendência da Polícia Federal, aqui na capital, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Sabe quanto que eles ganham para fazer isso? Ganham ali uns dois mil, mil reais, para poder correr esse risco. E a audácia também, né, Márcia? Parece que perderam o medo, parece que é normal, aeroporto, porto, parece que não. É, o que acontece é que algumas vezes... Tem mais, o cuidado, né? Antes tinham, né? Sim, tinham medo. Tinha um medo, né? Eu tenho a impressão que algumas vezes deve passar alguma coisa, quero crer que não. Ou então, o cara que está lá comendo a cabeça da menina para poder ser convencida a fazer isso, ou ser convencido a fazer isso, diz, não, já passei várias vezes, ninguém pega não. Tá seguro, tá tranquilo. E aí vai, cai numa dessa, e olha aí, ela vai presa, ninguém vai pagar a despesa dela de advogado, ela vai ficar lá presa por tráfico de drogas, vai ficar com a ficha suja, por causa de dois mil reais, vale a pena não. São onze horas e cinquenta e seis minutos. Olha, Márcia, um casal foi preso por estelionato. 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 Eles alugavam veículos em locadoras e depois vendiam os carros. Olha que audácia, né? Vendiam os carros como se fossem deles, né? Deles, né? Não, estou vendendo um carro para você, né? Então toma aí, talvez mais barato, mais em conta também, né? Vendiam para as pessoas, pessoas que compravam, achavam que estavam fazendo um excelente e um maravilhoso negócio, né? E com eles também foi encontrado onze quilos de drogas, né? E quem tem mais informações desse caso é a Priscila Melo, agora na tela. Ana Carolina Gomes e Clayson da Costa, eles alugavam veículos de locadoras de carros e vendiam para outras pessoas. Segundo a polícia, Clayson assumiu o crime e disse que fazia isso porque eles tinham dívidas com alguns traficantes. As investigações iniciaram depois que um proprietário de uma locadora que foi vítima da dupla fez a denúncia. Só dessa locadora, eles roubaram pelo menos cinco carros e quatro já foram localizados. Segundo a polícia, o último carro já tinha sido vendido e estava em Presidente Figueiredo. Ele alega que ele empenhava esses veículos, né? Era realmente para fins lucrativos, né? Ele vendia, alegando que precisava de dinheiro, tinha dívidas com tráfico de drogas. Então ele vendia esses veículos para conseguir dinheiro. Um dos veículos, o que foi recuperado ontem, foi encontrado em Presidente Figueiredo. A dupla foi presa em um condomínio no bairro Alvorada, a zona centro-oeste da cidade. E na hora da prisão, Clayson mostrou um documento falso à polícia. Eles disseram também que tinham um relacionamento, por isso moravam juntos. E dentro da casa foram encontrados ainda 11 quilos de maconha do tipo skunk. Os dois vão responder por receptação, tráfico de drogas, associação ao tráfico e documento falso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. Obrigada, Priscila. O interessante que eu estava comentando com a Márcia aqui é que geralmente esses carros que são vendidos, né? São roubados e são vendidos, são vendidos por uma proposta maravilhosa, sabe? Aquele valor que você diz assim, inacreditável, você compra, né? Você está fazendo um ótimo e excelente negócio. E também muito cuidado, tem um outro crime também, um outro golpe. Tem muito cuidado quando você for comprar carro na hora que tem o boleto, né? Cuidado, sabe por quê? Porque eles arrancam, né? Arrancam as contas, né? As parcelas e te vendem. Está faltando 10 parcelas. Estão te vendendo aí um carro que só tem 10 parcelas para pagar. 12 parcelas. Acontece isso, viu? E o que acontece, isso não está... Aí a pessoa vai pagando, Márcia, vai pagando. Aí quando chega naquela, na 12ª parcela, quando vai descobrir, ainda tem mais 20, 30 ou 40 parcelas para pagar. São golpes que acontecem na cidade e com certeza já aconteceu com você que está me assistindo aí. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um outro crime no Código Penal. A gente está vendo aqui o crime de estelionato, o crime de tráfico de drogas. Toma uma série de crimes que esses dois aqui cometeram. E existe um outro crime que quem comete é aquele que está achando que está se dando bem, que é a receptação de furto e receptação de roubo, que é crime. Então você pega um carro desse, você não sabe a procedência, ele está te passando uma história, todo mundo sabe como questionar um carro desse, porque tem um aplicativo que todo mundo tem acesso, que você entra com a placa e está lá, veículo com restrição de roubo. Aí você acha que está fazendo um bom negócio, pagando 15 mil num carro que vale 30, pagando 20 mil num carro que vale 35 mil. E aí quando você vê, você está recebendo um roubo e vai responder um processo criminal também. Agora eu quero chamar a atenção aqui. Olha só o que é isso, né? Eu não sei se a ideia de ser criminoso é dessa moça ou se é desse rapaz. Mas se a ideia de ser criminoso é desse rapaz e a moça se junta com o rapaz, a gente tem que parar de ser carente. As mulheres não precisam de ninguém para viver nesse mundo. Aí se junta com um cara que promete mundos fundos, promete um amor eterno, promete um amor eterno, promete uma vida fácil, é um criminoso e você acha que você vai se livrar na hora de uma prisão? A bonita está com ele ali, acha que vai se livrar de responder também por tráfico de drogas, porque está na casa deles, de responder também por roubo. E a família desse pessoal, onde é que fica? É, e tem um outro detalhe também nesse caso, que é o seguinte, está falando que está devendo, né? Está devendo, são traficantes, né? Então ele precisa pagar mais ou menos essa história, porque tem droga envolvida, ou seja, está pagando e pegando mais droga, como é que é isso? É, como é que é isso? Tem essa história. Para mim, o usuário de entorpecente começou como usuário e ficou devendo para traficantes. 12 e 1, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só o que a gente trouxe para você, a polícia prendeu, o que a gente traz agora, a polícia prendeu um camelô de 55 anos, suspeito de estuprar a própria sobrinha. Foi lá no Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Quem foi fazer aí esse caso e traz para a gente os detalhes foi o Bruno Fonseca, é ele que explica para a gente o que aconteceu. Bruninho? Pois é, Márcia, a polícia conseguiu prender um homem de 55 anos na tarde de ontem. Ele é acusado de estuprar uma criança de 7 anos de idade. O caso aconteceu ontem no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. E detalhe, o homem é o tio da criança de 7 anos. E mais um detalhe ainda importante é que ele já é acostumado a praticar esse ato ilícito. Quem vai falar melhor para a gente sobre esse caso, sobre esse crime, é a doutora Juliana Tuma, ela que é a delegada titular da DEP. Que a doutora está consumado já que esse homem de 55 anos é o autor desse crime, dessa criança, né? Na verdade, para a Polícia Civil, não resta a menor dúvida de que esse cidadão, esse flagranteado, ele é quanto mais na prática desse ato. Ou seja, ele reitera isso. Nós já temos uma vítima do ano passado, que foi remetida ao procedimento à justiça, também familiar dele, com o laudo confirmado, de que ele cometeu a mesma coisa. Então, ele iniciou também com esse ato covarde, se prevalecendo da relação intrafamiliar com a vítima do ano passado e com a vítima de ontem. Só que ontem ele deu azar, porque a gente teve uma situação flagrancial e a equipe de investigação da DEP, que a partir de diligência, o prendeu. O que a criança fala, doutora? A criança fala que, na verdade, não era a primeira vez e que ele sempre que estava sozinho cometia esses atos e que ele a ameaçava para que ela não contasse. Na verdade, a vítima do abuso, como a gente tem falado de forma exaustiva, ela não conta, né? Ela tem dificuldade para contar. A sorte é que uma familiar não se intimidou, percebeu essa criança chorando após o ato e perguntou o que havia acontecido. A criança relatou e ela imediatamente, essa familiar, contou aí, e ela louvava essa atitude imediatamente para a genitora. A genitora não titubeu. Na verdade, ela incontinente foi à delegacia e a gente partiu em perseguição desse autor, enxergando aí uma situação flagrancial. As pessoas da família foram também molestadas por ele, né, doutora? Inclusive, uma criança de 13 anos, foi comprovado que ela tinha relações com ele, né? Que ele abusava, né? Desde os 8 anos. Desde os 8, entre 7 a 8 anos, ele já fazia, ela só conseguiu contar com 13. Acho que, imagino que era o que ele pretendia fazer com essa vítima de ontem, mas ele não teve esse tempo, porque a gente conseguiu aí detê-lo, né? Mas todas as vítimas têm aí o laudo do IML comprovando as alegações, né? Então não há por que essas vítimas criarem ou sustentarem uma história dessa natureza. Obrigado, doutora. A gente vai agora chegar aqui, ó. Fica bem aqui mesmo, Bastinho, porque só eu posso ir lá, porque para preservar a criança não pode identificar esse monstro. Por que o senhor fazia isso com as pessoas da sua família? O senhor sente desejo? O senhor está arrependido? Criança de 7 anos, o senhor não tem capacidade de arranjar uma mulher, né? Uma mulher de mais idade e conquistar e praticar os atos que o senhor gosta? É, o senhor não fala nada e a gente sabe o que pode acontecer com ele dentro da cadeia, né? Eu volto com você no estúdio, Márcia e Emerson. Você viu aí, né? Agora ele está calado, né? Não fala nada, né? O gato comeu, né? A língua, né? Agora, Márcia, tantas mulheres aí, né? Não, mas isso é uma doença. Dizem que tem cinco mulheres para cada homem, né? Cinco mulheres para cada homem, né? Esse homem não consegue se relacionar com uma pessoa adulta? É uma coisa que eu já disse aqui, eu vou repetir. O sexo, ele está na cabeça da pessoa. Então, esse homem, ele tem um problema mental. Ele é doente, mas não é doente a ponto de não poder cumprir a pena dele, não. Ele tem que ser preso, tem que ficar preso. Ano passado, ele respondeu por um processo criminal também, por abuso de criança, por estupro de vulnerável. E aí, ele volta de novo para a delegacia, volta de novo para a mesma acusação. Tem sete anos de idade. E ele é irmão da mãe da criança. Imagina só o que é a mãe pegar a filha e ir lá, porque a gente sabe que tem aquela figura da família, né? Dos irmãos e tudo, que os irmãos são para defender as irmãs, são para defender a família. E esse monstro faz isso com as crianças da família. Ele faz isso com as crianças da família toda. Graças a Deus, existe a doutora Juliana Turma, graças a Deus, existe a delegacia de proteção à criança e ao adolescente, para poder tirar esse homem de circulação e jogar esse homem lá, dentro do sistema prisional. Eu quero ver ele ser assim, calado, dentro do sistema prisional. Eu quero ver ele ser assim, pacífico, né? E tentar atacar alguém dentro do sistema prisional. Lá não tem bonzinho, não. Lá não tem bonzinho, não. Eu quero ver ele fazer isso. Covarde, homem covarde, que ataca a criança, estupra a criança e faz o mal com a criança. Esse homem é um doente. É um doente. E ele tem que se preparar, né? Que o Bilu Teteia vai chegar, né? Tem que se preparar para os processos criminais que ele vai enfrentar, para o processo criminal que ele vai enfrentar agora. E para o dia a dia, lá dentro da penitenciária. Bilu, Bilu Teteia, viu? Bilu Teteia, né? Bilu Teteia. É isso mesmo. 12 horas e 7 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer para você a história do traficante conhecido como Lobo Mau. Você lembra que a gente trouxe aquela situação lá do homem que foi morto lá no Dom Pedro? E ele era, ele que supostamente mandou matar. Olha aí, acompanha as imagens aí. Perseguição. A polícia perseguindo o Lobo Mau. Olha só. A nossa equipe flagrou o momento da perseguição. Olha aí, ó. Ele está correndo lá. Esse é o Lobo Mau de comida mistrada. Olha aí, tiro. É daqui a pouco, já já, a gente volta com essas e outras notícias.